O que você quer dizer é só muito gostoso, né? Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a tinta nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas se repite aquela cidade estoura Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E do espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sal entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se atacar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Esqueci das curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento E tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo será sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Talvez saiba me deixar o que eu voltar Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai, quem me dera encontrar contigo agora Esqueci das curvas dessa estrada Eu preciso sonhar contigo e lavar minha alma Alguém sem toda a beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Tô levado pelo movimento e tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho A despedida fez um dia lindo Quem sabe que tu está sorrindo quando eu voltar Quando eu voltar A despedida A despedida A despedida A despedida Legenda Adriana Zanotto